Boa tarde! Hora de onde a gente tá vindo. A gente vem de lá desse meio da floresta aí. Aqui tem um outro caminho, bonito também de andar por aqui. Aqui tá a torre. Aqui é um lugar alto. Se eu não me engano, aqui fica 637 metros de altitude, esse topo de morro. Aqui é uma curva e um entrancamento também. Você já viu uma vertente dessa aqui, dessa rua aqui. Aqui tem uma outra vertente que você vai pra parte de baixo da floresta, nesse caminho aqui. Olha que lugar gostoso de andar. Já andei aí. Você vai lá na bachada. E aqui, olha a torre, toda imponente aí. Posada dos urubus. Ele tá ré com o escavadeiro ali que tava trabalhando o terreno aqui semana passada. Lá outra área da floresta, onde você segue o linhão. E aqui é onde eles estão cortando agora. Nós passamos aqui pela manhã e a máquina tava bem lá embaixo. Agora já tá aqui, ó. E aquela parte preservada ali é uma coagra de pinos. Aqui desce no sentido da rodovia, no sentido Guaianas. E olha o tamanho da floresta já desmatada. Olha isso. E o tio Járcio ali, só na observação de como que é o corte da madeira nos dias de hoje. Olha lá aí. Eu vou até tirar as bicicletas dali. Pra não ficar no meio do caminho. Acho que não vai atrapalhar não. Mas olha o tamanho da área já cortada. Você vê que ele junta várias árvores. Abraça. Tio Járcio, você não quer tirar as bicicletas dali não? Tirar as bicicletas dali? E aí, põe para a frente. E aqui, o tio Járcio, dá as comédia dele ali. E ali a área A máquina abraça várias árvores E tomba do lado Corta, abraça E aqui tem que tomar um cuidado O operador aqui Porque aqui tem A sinalização do gás Passa um gás encanado aqui Que vai até para a fábrica deles Ali a sinalização Esse postinho amarelo aqui Proibido escavar e tudo mais E aqui vai para Sentido Guaianás Mas olha isso Olha o tamanho da área Já cortada Olha isso Caminho da gente andar aqui Caminho da torre A gente fala Olha o número essa escada aqui E lá o fundo Lá em cima daquele topo de morro Olha o linhão Ele está bem gostoso de andar Olha isso O monstro Olha lá Como que a coisa funciona? Olha o número Daqui a pouco ele vai sair aqui Na escada aqui Olha isso Ele abraça Três Essas três fileiras aqui Ele vai abraçando Quatro fileiras aqui Ele vai abraçando as armas Corta, abraça Na hora que junta um fecho legal Ele toma para o lado Olha isso E aí retoma E aí retoma A operação Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E aí Toma para o lado Olha isso E aí E aí Vamos lá. E já vai empilhando do lado. Olha o disco de corte que enorme que é. E olha o disco de corte. Interessante a máquina devoradora da floresta de eucalipto. Muito interessante. E a gente deu uma sorte dele. Ele está bem aqui no caminho de passagem. Tem muita gente que não imagina como é que é que corta, né? Imagina como é que não era o sofrimento de antigamente, né? Tio Dito, lá na época do desmatar aquelas florestas virgens lá no Paraná. A tecnologia, ela vem para aliviar para o ser humano também. Porque quanta gente não adquiriu aí um problema na coluna, né? Acidente, bicho. Acidente, bicho. Sofrimento. Sofrimento, nossa, em todos os sentidos. É. A pessoa cortar isso no machado, uma área extensa dessa. É. Estou imaginando como é que ia há anos e anos e anos para cortar uma área dessa. Hoje não, hoje você passa e daqui a um mês já não tem mais floresta. Ou algumas semanas. É só habilidade a operadora. É. A gente vai tomar muito sol na cabeça agora, né? A sombra nossa, do nosso rolê aqui, já era. E a hora que nós passamos aqui a primeira vez, eu não falo bem lá embaixo. Estava. No fundo. Foca lá para você ver. Foca a pessoa que está noção dela. E conta a máquina aí. Olha aquele galho, que fininho, ó. Você viu? Nem cresceu direito aquela... Nem cresceu. A árvore está... Precisava de mais uns 5 anos para estar pronto para corte. É. Só fininho, ó. A demanda lá deve estar muito grande, viu? Porque se atributar essas vargas, o diâmetro está muito fino. De novo, vamos lá. Tudo bem. De novo. De novo. Ó. Perdão de novo. Ficou. Ó. Ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele solta a canhaquinha nas portas. Vai. Vai pegar ela. Vai pegar. Olha a habilidade do operador. 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 Tudo bom, Márcio? Meu nome é Jairo. Tudo bom? Olha isso, cara. Está com vazamento. Eu vou abrir ali agora para ver o que está vazando. Ah, é? Eu iniciei meu turno desse lado aqui. Eu bati lá do outro lado. Você vê que não é afiado os dentes, né? Mas na velocidade que ela corte. Eu botei com o outro. É. Ela não tem corte nenhum, ó. É. Eu pensei que tinha uma lâmina aí. Vixe, que cima. Isso aqui é a lâmina dele, né? Ah, essa que é a lâmina? É. Não é, mãe? É. Nossa. Olha isso. É a braça, né? É um discão que na velocidade ele clitura tudo. Vira uma lâmina, né? Na velocidade que ela... Você viu o que eu tive que fazer para parar ele? É, emborcar. Porque eu desliguei ela ali, aí eu corto umas quase 5 horas para ele parar. Nossa. Ah, é? Nossa. Tamanha... Caramba. É a velocidade que joga. Olha isso. É a velocidade que eu fiz. Esperando a máquina faz 12 anos. Mas essa máquina aqui, 2 meses. Ah, é? Eu nunca tinha trabalhado com essa máquina. Ah, nunca tinha trabalhado com essa aqui, não. E tem toda essa habilidade aí sem ter tido experiências justamente com essa. Eu não tenho... Com ela eu não tenho experiência. Eu tenho experiência com árvore, cara. Eu estou aprendendo. É aquela que corta e descartifica, tá? Ah, tá. Agora com essa aqui eu não tenho experiência. Eu estou só aprendendo. Mas está sendo um excelente aluno pelo jeito, hein? Rapaz. Olha isso. Olha isso. É um tanque de guerra praticamente, né? Olha a altura dela. Como a máquina está desligada, o tio Gerson chegou até perto dela ali para ver a lâmina e ver da manutenção do rapaz ali, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Está vazando óleo, ó, Jair. Ah. Vazando óleo aí certo, pode... Pode acontecer o quê assim? Vazar muito óleo. É isso. Rolê e aventura. Se inscreva, comente, compartilhe e prestigie o canal. Porque não é todo dia que você vê um monstro desse devorando uma floresta e comendo árvores praticamente. É isso. Se inscreva, comente, compartilhe e acione o sininho e prestigie o canal.